É, até o fato do Bruno ter largado o exército, quando ele largou o exército, foi difícil pra mim, porque a gente tinha uma segurança financeira, e foi mais difícil pra mim do que pra ele, e aí a gente vê que... Mas a mentalidade do Bruno sempre foi diferente, nesse sentido, né? De empreender, sim. Nem sempre, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, agora você é liberal porque não é mais militar, e eu sempre respondo, é, você acha que eu nasci liberal, né? Sabendo tudo. Quando o bebê lá, tava lá, imposto é roubo, né? Nasci gritando isso, minha primeira palavra foi essa, lógico que não, né? Eu tinha uma visão, eu tinha uma visão de mundo, que era muito pautada na visão que o exército me passou, porque eu fiz colégio militar, depois com 17 eu fui pra escola preparatória de cadência do exército, que é um concurso, né? Passei nesse concurso, depois fiz academia militar, e fiquei ao todo 11 anos no exército, e a minha cabeça era cabeça de militar. Sim. E eu sempre falo, né? Você pega o governo militar aqui no Brasil, ah, o governo militar ele aconteceu pra impedir, por exemplo, que é uma das versões, né? É, pra impedir a tomada do poder pelos socialistas aqui, um golpe que ia acontecer, tanto que os militares chamam de contra-golpe de 64. E aí você pensa, ah, tudo bem, foi pra impedir os socialistas, mas olha como é que foi o governo militar. Ele era um governo que no âmbito econômico, ele criou um monte de estatal, ele fez um monte de intervenção no domínio econômico. Era desenvolvimentista. Exatamente. Então eu até brinco que é quase um socialismo de direita, né? Total. Porque você briga nas pautas sociais, né? É mais conservador nessas pautas, é contra a liberação de droga, etc. Mas na parte econômica, se comportou como um regime mais alinhado com um planejamento central, né? Com muita intervenção. E eu tinha mais essa cabeça. Quando que essa cabeça, ela começou a mudar? Quando a gente começou a empreender. Quando a gente começou a investir, aí minha cabeça já foi mudando, eu vi, caramba, o Estado faz muita cagada, né? Atrapalha as empresas. E principalmente no governo Dilma. Eu brinco, até mandei uma vez. Ninguém conseguiu participar. Exato, exato. Quanto governo Dilma. Eu já mandei isso já pro Mises, né? Tem que dar um troféu pra Dilma, reconhecer, né? Troféu Mises de liberdade pra Dilma Rousseff. É, porque eu veria um cara liberal de fato, a ponto de falar, não, sou liberal. Foi no governo Dilma. E nessa época eu tava estudando mais também sobre a escola austríaca. E aí também foi uma chave que virou na minha cabeça, né? É, pra mim foi empreendendo, né? Que eu via o tanto de dificuldade, o tanto de imposto que a gente pagava pra tentar solucionar problemas. Eu acho que foi aqui que eu consegui tirar um pouco da minha crença limitante que eu tinha quanto ao dinheiro. Porque eu entendi que eu estava ganhando dinheiro porque eu ajudava pessoas e elas faziam questão de me pagar esse dinheiro. Então eu acho que é legal dizer isso. E eu tava gerando valor pra aquela pessoa de alguma forma. Porque esse ponto é muito bom, essa palavra geração, essa frase, né? Essa expressão geração de valor é algo que às vezes fica muito abstrato na cabeça das pessoas, né? Então a pessoa fala assim, ué, mas se o... Por exemplo, eu vou comprar o curso do Bruno pra aprender a investir. Eu tô pagando pra ele, eu tô ficando mais pobre porque eu tirei do meu dinheiro e estou pagando pro Bruno. Então naturalmente as pessoas acham que a riqueza é um bolo e único sempre. E que ele só troca de mãos. Eu já vi muitos memes, inclusive na internet, do pessoal que fala mal dos bilionários e tá aqui no Instagram, sabe? Usando a rede dos bilionários? Tem gente que faz isso? Tem, você acredita? E eles falando que... Fazendo um meme mesmo com um bolo. Literalmente falando, ah, os capitalistas são esses que tiram a maior parte do bolo. Só que daí o que eu sempre falo, eu trabalho no mercado financeiro desde os 18 anos. Então pra mim essa coisa do Estado, da geração de valor, sempre foi uma coisa muito lógica. Porque era algo que eu precisava no trabalho. O trabalho que eu fazia dependia disso. Então eu me tornei liberal, digamos, per se, depois que eu li o caminho da servidão. Mas pra mim isso já era uma coisa lógica, foi uma coisa bem natural. Mas aí você começa a perceber que as pessoas acham que você vai tirar de outra pessoa pra ficar rico. Então pessoas que construíram patrimônios muito grandes... Você pega o Jeff Bezos, eu acho que é um bom exemplo porque tá sempre em voga, né? Muito atual, né? Que ele acabou de largar a direção da Amazon. Exato. E até por causa disso que a gente comentou disso essa semana também. Um pessoalzinho falando pra não ser cheerleader de bilionário, como se fosse um jogo de futebol. E não é jogo de futebol, né? A gente torce pela geração de riqueza porque isso faz diferença pras pessoas. Isso gera recurso pras pessoas. É, só pra deixar mais palpável, eu acho que a gente podia falar inclusive do viver de renda, né? Porque a gente tá falando de criação de valor e a Renata falou do viver de renda. Então, por exemplo, o viver de renda o Bruno criou do nada, né? Não foi uma coisa assim que ele precisou de dinheiro e coisas desse tipo. Ele precisou do próprio conhecimento. Ele tinha o conhecimento dele e esse conhecimento a partir... Conhecimento com celular mais ou menos e uns slides. E a partir do conhecimento que ele adquiriu, que ele passou pro outro através do viver de renda. Essa pessoa topou pagar um pouco. Muitos dos alunos dele já conseguiram transformar seus hábitos de vida, transformar suas vidas financeiras. E ganhar mais dinheiro, guardar mais dinheiro. E um ponto interessante também, né? Porque a Renata falou, ah, parece que você tá pagando, aquele cara vai concentrar riqueza e o outro fica sem. É, isso eu queria deixar bem palpável isso, pras pessoas entenderem. Só que não é assim, né? Porque essa troca só aconteceu porque ela era boa pra ambas as partes. Exatamente. E voluntária, né? E voluntária, né? Então, quando ocorre uma troca voluntária, quando a pessoa vai lá e olha, poxa, eu vou pagar aqui o viver de renda com o Bruno. Ela está pagando porque na percepção daquela pessoa, aquilo que ela tá adquirindo vale mais do que o dinheiro dela. E eu, por outro lado, estou trocando o meu tempo e o meu conhecimento pelo dinheiro dela. Porque na minha percepção, o dinheiro que ela vai me pagar é mais interessante do que o tempo que eu tenho agora, né? Então, a gente faz essa troca e ambos saem mais ricos dessa troca. Porque se não fosse assim, não aconteceria. Isso acaba, por exemplo, com aquela ótica da exploração. Como se, por exemplo, eu estivesse explorando aquela pessoa que tá comprando de mim. Não tem motivo pra achar que há essa exploração. Até porque, dentro desse mercado de educação financeira, como eu ainda não consegui virar socialista e falar com o governo, é um mercado livre. Não tem barreira de entrada. Qualquer um pode criar um perfil e começar a competir comigo e com a Renata também. E cabe dizer que você utilizou plataformas que foram criadas e possibilitadas porque houve aumento da tecnologia nesse período. E aí, o conhecimento foi aplicado à tecnologia pra conseguir distribuir essas coisas em massa. Então, é um círculo virtuoso, né? Que o capitalismo traz, que a economia de mercado traz e que as pessoas, às vezes, não entendem. E depois que você vira essa chavinha na cabeça delas, que é uma coisa bem simples, se a gente for pensar. Sim, com certeza. De que a economia não é jogo de soma zero. De repente, bate um negócio aqui nela e fala assim, meu Deus. Então, quer dizer que eu posso começar a procurar mais renda. Então, eu vou vender bolo. Eu vou ser Uber à noite. E também começa a defender coisas que fazem mais sentido pra ela. Que aí, a gente cai um pouquinho no que eu falo no meu curso de capitalismo e socialismo. que eu explico não só a história, mas o que é liberdade econômica, dentre outras coisas, pra que as pessoas possam defender também boas políticas públicas. Porque se chega lá na frente, eu voto no cara que quer taxar grandes fortunas falando que o problema do mundo são os bilionários, por exemplo. Ou ele quer diminuir, aliás, aumentar as regulações das burocracias e pior o ambiente de negócios. Em larga escala, quem vai ser prejudicado é essa pessoa. Exatamente. Então, se ela não sabe o que ela defende, ela acha que ela tá indo a favor das pessoas mais pobres, das pessoas desassistidas. Na verdade, ela tá indo contra quando ela faz isso. Então, se ela não entende o básico dessa história, de como que nasceu o capitalismo, que é uma evolução natural do comércio, o que que foi o socialismo, como é que ele foi imposto, o que que ele significa, quais são as políticas que isso tem a ver, o que que é liberdade econômica, por que que a liberdade econômica tem altíssima correlação com prosperidade. Quando ela entende isso, ela consegue não só tomar melhores decisões de investimento dela mesmo, pra investir, eu digo, financeiramente ou empreender, mas também de apoiar o que é certo e que vai ser bom.